Eu sou a Cláudia e vou passar para você uma receitinha do meu caderno, aquele arroz expresso que você vai fazer em casa rapidamente. Vamos tomar nota dos ingredientes? 4 colheres de sopa de óleo, 1 cebola picada, 2 xícaras de arroz fantástico, 1 colher de sopa de tempero completo fantástico, 1 cenoura ralada ou picada, 1 pimentão vermelho ou verde picadinho, 2 xícaras de repolho picado e 1 lata de atum. E para completar, 3 xícaras de água. Coloco todos os ingredientes na panela de pressão, o óleo, a cebola, o arroz, o nosso tempero completo, a cenoura ralada ou picadinha, o pimentão vermelho, amarelo, do jeito que você quiser. Colocar o repolho, você está percebendo que vai sair uma refeição bem completa, já tem tudo aqui, já estamos com a carne, pode ser substituído isso daqui por linguiça. E vamos agora mexer bem e colocar a água. É só levar ao fogo. Quando a panela de pressão começar a chiar, nós vamos contar 4 minutos. Depois dos 4 minutos, retire do fogo e deixe a panela descansar. Por mais ou menos 20 minutos. E o arroz já está completo. É muito fácil, né? E no próximo domingo eu estarei aqui com mais uma receita fantástica. Que nós vamos tirar do nosso caderno. Espero você até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti